Você me abraça Me adoça a boca, rasga a minha roupa E os desejos não tem fim Faz amor comigo, de um jeito atrevido Me procura só pra te agradar Finge que me ama, me leva a loucura E me faz te amar Tenho vontade de mandar pro inferno Tenho vontade de te procurar Tenho vontade de te ver de novo Te amar gostoso e te devorar Por mais que eu pense em te mandar embora Meu coração só penso em te prender Quando eu procuro meu melhor pedaço Num simples abraço Vejo que é você Você me abraça Me ganha na raça Faz o que bem quer de mim Me adoça a boca, rasga a minha roupa E os desejos não tem fim Faz amor comigo, de um jeito atrevido Me procura só pra te agradar Finge que me ama, me leva a loucura E me faz te amar Tenho vontade de mandar pro inferno Tenho vontade de te procurar Tenho vontade de te ver de novo Te amar gostoso e te devorar Por mais que eu pense em te mandar embora Por mais que eu pense em te mandar embora Meu coração só pensa em te prender Quando eu procuro meu melhor pedaço Num simples abraço Vejo que é você Tenho vontade de te ver de novo Tenho vontade de mandar pro inferno Tenho vontade de te procurar Tenho vontade de te ver de novo Te amar gostoso e te devorar Por mais que eu pense em te mandar embora Por mais que eu pense em te mandar embora Meu coração só pensa em te prender Quando eu procuro meu melhor pedaço Num simples abraço Vejo que é você Eu tô maluco Um é pouco Dois é bom Três é demais Comigo você pensa nele Com ele você pensa em mim Comigo põe o chifre nele Com ele põe o chifre em mim Comigo você pensa nele Com ele você pensa em mim Comigo põe o chifre nele Com ele põe o chifre em mim Você precisa decidir Se ficar com ele ou comigo Já cansei de dividir Trair e também ser traído Quando a gente faz amor Você fala o nome dele Quando faz amor com ele Diz que fala em mim também Pior é que eu te amo tanto Que diabo você tem Comigo você pensa nele Com ele você pensa em mim Comigo põe o chifre nele Com ele põe o chifre em mim Comigo você pensa nele Com ele põe o chifre em mim Com ele põe o chifre em mim Com ele põe o chifre em mim Você precisa decidir Se fica com ele ou comigo Já cansei de dividir Traído e também ser traído Quando a gente faz amor Você fala o nome dele Quando faz amor com ele Diz que fala em mim também Pior é que eu te amo tanto Que diabo você tem? Comigo você pensa nele Com ele você pensa em mim Comigo põe o chifre nele Com ele põe o chifre em mim Comigo você pensa nele Com ele você pensa em mim Comigo põe o chifre nele Com ele põe o chifre em mim Comigo você pensa nele Com ele você pensa em mim Comigo põe o chifre nele Com ele põe o chifre em mim A gente vacila Isa, depois fica nessa Estou nos braços da saudade Estou perdido de paixão Meu coração está chorando Está pedindo seu perdão Sua ausência me deixa louco É um sufoco viver sem você Estou sofrendo é por amor Como é que eu posso te esquecer Eu sei Minha saída Vida minha, minha vida Estou nos braços da saudade Estou nos braços da saudade Estou perdido de paixão Meu coração está chorando Estou pedindo seu perdão Sua ausência me deixa louco É um sufoco É um sufoco viver sem você Estou sofrendo é por amor Como é que eu posso te esquecer Eu sei Que o amanhã é um novo dia Um lindo sol irá brilhar pra mim Eu hei de ter mais alegria Por que ninguém te amou Por que ninguém te amou Como eu te amei Assim só você é a saída Vida minha, minha vida Por que ninguém te amou Por que ninguém te amou Por que ninguém te amou Como eu te amei Assim só você é a saída Vida minha, minha vida Estou vivendo uma paixão Nesse meu peito Se for pecado Também não quero perdão Eu fico grande Quando estou pertinho dela Mas sou pequeno Quando estou em suas mãos Essa goiana É um perigo muito grande É uma pimenta No tempero da paixão Os beijos dela para mim É igual crachaça Também as pernas Me derruba o coração Oi, menina Teu carinho é bom demais Meu amor é da morena Mais bonita de Goiás Oi, paixão Oi, paixão Paixão que a terra é rama Eu e essa vitilinha Já quebramos muitas camas Estou vivendo uma paixão Nesse meu peito Se for pecado Se for pecado Também não quero perdão Eu fico grande Quando estou pertinho dela Mas sou pequeno Quando estou em suas mãos Essa goiana É um perigo muito grande É uma pimenta É uma pimenta No tempero da paixão Os beijos dela para mim É igual crachaça Também as pernas E derruba o coração Oi, menina Teu carinho é bom demais Meu amor é da morena Mais bonita de Goiás Oi, paixão Paixão que a terra é rama Eu e essa vitilinha Já quebramos muitas camas Oi, menina Teu carinho é bom demais Meu amor é da morena Mais bonita de Goiás Oi, paixão Paixão que a terra é rama Eu e essa vitilinha Já quebramos muitas camas Música 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 Há momentos na vida Que uma lágrima molha O meu rosto cansado E sofrido demais Mais um dia que passa Mais um dia que vem Esperança não morre É saudades de alguém E eu Eu não consigo mesmo te esquecer Não Eu não consigo viver sem você Tão só Aqui a vida é tão difícil amor Do que restou Do que estou E me lembra você Há momentos na vida Que uma lágrima molha O meu rosto cansado E sofrido demais Mais um dia que passa Mais um dia que vem Esperança não morre É saudades de alguém Eu não consigo mesmo te esquecer Não Eu não consigo viver sem você Tão só Aqui a vida é tão difícil amor Do que restou E do que sou Me lembra você Me lembra você Me lembra você Me lembra você Vejam só Vejam só o que inventaram agora Um tal devaneira Um tal devaneira denso Amo nesse embalo Vou contar de um casamento E eu fui lá pra Moçum Tá com madrinha canheca E o compadre varifum Nasceu um guri bem lindo O problema era essa O problema era essa Desta cruza de aragano, misturada com xiru, nasceu um gaiteiro ueno pra tocar no sururu. Sapecava uma acordeona sem escutar o zum zum, mas quando ele abria o peito, só se ouvinha com balinha com pum. Música Este gaiteiro que eu falo é dos pagos de la carinha, tem muitos do andango bueno, da feia até vir o dia. Tocando e dançando assim, ele arruma a panturinha e de tento ouvir aquilo eu peguei a mesma mania. Música Não te extingue que a cama é curta e não te entregue, né, que cai as cartas? Música Um pouquinho debaixo, vai! Um pouquinho agora da guitarra! Música Chacoalha a bateria, chacoalha! Agora que eu quero ver, um pouquinho da acordeona pra deixar o ambiente mais gostoso. Um pouquinho também para Roberto e Meirinho, chacoalha! Música 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 Eu me sinto aqui sozinho Sem amor e sem amor e sem carinho, e vou vivendo por viver. A saudade aperta o peito, descobri que não deixei, não consigo te esquecer. Música Eu pensei que só venci, não pensei que te perdi, não aguente mais teu coração. Música Quantas vezes eu te fiz chorar, hoje sou eu que estou em seu lugar, meu mundo está em suas mãos. Música Você é a luz do dia, é também minha mania, eu preciso de você. Música Você é a estrela guia, é também o meu luar, você é tudo que eu via, meu desejo e fantasia. Música Eu nasci pra te amar, eu nasci pra te amar. Música Eu pensei que só vencia, não pensei que te perdi, magoei demais teu coração. Música Quantas vezes eu te fiz chorar, hoje sou eu que estou em seu lugar, meu mundo está em suas mãos. Música Você é o sol que brilha, nesse meu amanhecer. Música Você é a luz do dia, é também minha mania, e eu preciso de você. Você é a estrela guia, é também o meu luar, você é tudo que eu queria, meu desejo e fantasia. Eu nasci pra te amar, eu nasci pra te amar. Música Se você soubesse o quanto sinto raiva de você, quando eu lhe telefone, Outro alguém vem me atender, se é alguém que lhe proíbe, você vai me confessar. Temos que achar um jeito, eu preciso lhe falar, mas é porque... Eu te amo, oh, eu te amo, o seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Te amo, te amo, o seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Música Sou um cowboy apaixonado, meu. Música Telefono em sua casa, alguém diz que não está. Telefono na vizinha, ela não quer lhe chamar. Vou pra festa de rodeio, tô afim de te encontrar, vou tomar uma cerveja, tô maluco pra te amar, mas é porque... Eu te amo, oh, eu te amo, o seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Te amo, oh, eu te amo, oh, eu te amo, o seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Música Sou um cowboy apaixonado, meu. Música Telefono em sua casa, telefono na vizinha, ela não quer lhe chamar. Vou pra festa de rodeio, tô afim de te encontrar, vou tomar uma cerveja, tô maluco pra te amar. Música Te amo, te amo, o seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Música Eu te amo, oh, eu te amo, o seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Música Sou um cowboy apaixonado, meu. Música Te amo, oh, eu te amo, o seu amor, meu bem, faz bem pra mim. Música Eu liguei pra sua casa, eu liguei pra vizinha, já tive assim em contato com várias pessoas, aí tão umas e outras por aí nos protecam da vida. Música Eu quero te encontrar, preciso te ver, eu quero te amar. Música Eu quero te encontrar, preciso te amar. Música 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 Essa é a história do Pernilogo, o famoso piquinho doce. Se liga nessa. Música Música Eu moro longe do centro, em uma vila, lá na baixada. Música Ninguém consegue dormir, mas tudo vem chegando de madrugada. Música Tem um Pernilongo, o moço que dá desgosto, é uma parada. Música Amigo não é cascada, ele só ataca a mulherada. Música Amigo eu vou te contar, acredite se quiser, Pernilongo no meu bairro, está chovando todas as mulheres. Música O marido da vizinha, o Pernilongo, está furioso, porque a sua mulher disse que o bichinho chupa gostoso. Música A mulher também falou que o chupador é palestrinho, só chega de madrugada, dá uma chupada e voa de novo. Música Amigo eu vou te contar, acredite se quiser, Pernilongo no meu bairro, está chovando todas as mulheres. Música Pernilongo é sabido, mas qualquer dia vai se dar mal Música Porque eu fiquei sabendo, que está voando no meu quintal. Música Eu estou muito nervoso, estou furioso, vai ser fatal. Música Quando eu pegar esse inseto, pode dar certo de um funeral. Música Amigo eu vou te contar, acredite se quiser, Pernilongo no meu bairro, está chupando todas as mulheres. Música Amigo eu vou te contar, acredite se quiser, Pernilongo no meu bairro, está chupando todas as mulheres. Música 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 Amigo eu vou te contar, acredite se quiser, Pernilongo no meu bairro, está chupando todas as mulheres. Música Música Amigo vou lhe contar, acredite se quiser Mais uma vez eu tenho que pegar a estrada E vai comigo de carona a solidão Eu vou deixar o meu amor me esperando Mas vou levá-la dentro do meu coração Em cada curva do caminho eu penso nela Seguro firme o volante em minhas mãos Reduzo as marchas, olho firme a foto dela Que está de sentinela no painel do caminhão Reduzo as marchas, olho firme a foto dela Que está de sentinela no painel do caminhão Eu vou portando cada palmo desse chão A saudade e a paixão é a minha companhia Não vejo a hora de estar junto com ela Viajar no corpo dela com prazer e alegria Mais uma vez eu tenho que pegar a estrada E vai comigo de carona a solidão Eu vou deixar o meu amor me esperando Mas vou levá-la dentro do meu coração Em cada curva do caminho eu penso nela Seguro firme o volante em minhas mãos Reduzo as marchas, olho firme a foto dela Que está de sentinela no painel do caminhão Reduzo as marchas, olho firme a foto dela Que está de sentinela no painel do caminhão Eu vou portando cada palmo desse chão A saudade e a paixão é a minha companhia A saudade e a paixão é a minha companhia Não vejo a hora de estar junto com ela Eu vou portando cada palmo desse chão Eu vou portando cada palmo desse chão A saudade e a paixão é a minha companhia Não vejo a hora de estar junto com ela Come on, come on, every ball Every ball Eta, puso, endanado Tá do jeito que eu queria Quero a sanfona arregaçando a poeira Levantando até o raiar do diniririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Tá pegando fogo, Apaga o cademm efeu, E deixa eu dar cheirinho, E deixa eu dar cheirinho No fogote desse vento. Tá pegando fogo, Apaga o cademm E deixa eu dar cheirinho E deixa eu dar cheirinho no fogote desse vento. MÚSICA 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 Quando o dedilho, meu velho pinho, meu pensamento bem longe vai, Para o estado do Mado Grosso, lá na fronteira do Paraguai, Naqueles campos, cor da esperança, que a Sirema vive a cantar, Eu conheci uma fronteirista, que eternamente hei de lembrar. Aquela flor maturocense, ainda trago na recordação, Palavras meiga e amorosas, que estão gravadas no meu coração, Por isso, fã, dedilho, filho, meu pensamento bem longe vai, Para o estado do Mado Grosso, lá na fronteira do Paraguai, Quando o dedilho, meu velho pinho, meu pensamento bem longe vai, Para o estado do Mado Grosso, lá na fronteira do Paraguai, Naqueles campos, cor da esperança, que a Sirema vive a cantar, Eu conheci uma fronteira do Paraguai, Eu conheci uma fronteira do Paraguai, que eternamente hei de lembrar. Aquela flor maturocense, ainda trago na recordação, Palavras meiga e amorosas, que estão gravadas no meu coração, Por isso, fã, dedilho, filho, meu pensamento bem longe vai, Para o estado do Mado Grosso, lá na fronteira do Paraguai, Para o estado do Mado Grosso, lá na fronteira do Paraguai, Amor, menino, ex-forrodense, tá do jeito que você gosta, Quero dar um beijo em você, menina, Uma pulgadinha no pezinho da nuca, que eu quero lembrar, Aquela noite lá na Barra da Tijuca, Beijo na tua nuca, Lá na Barra da Tijuca, Coisa maluca, Lá na Barra da Tijuca, A onda agora no Rio de Janeiro, É ir lá na Barra e passar o bem, Toma uma serba linda, E a noite termina na base do Xeninhém, Beijo na tua nuca, Lá na Barra da Tijuca, Coisa maluca, Lá na Barra da Tijuca, Escuta aqui, Você cai da palha, Cê deita, Chega junto, Quero dar um beijo em você, menina, Uma pulgadinha no pezinho da nuca, Que eu quero lembrar, Aquela noite lá na Barra da Tijuca, Beijo na tua nuca, Lá na Barra da Tijuca, Coisa maluca, Lá na Barra da Tijuca, A onda agora no Rio de Janeiro, É ir lá na Barra e passar o bem, Toma uma serba linda, E a noite termina na base do Xeninhém, Um beijo na tua nuca, Lá na Barra da Tijuca, Coisa maluca, Lá na Barra da Tijuca, Quero dar um beijo em você, menina, Uma pulgadinha no pezinho da nuca, Que eu quero lembrar, Aquela noite lá na Barra da Tijuca, Um beijo na tua nuca, Lá na Barra da Tijuca, Hum, hum, coisa maluca Hum, hum, lá na barra da Tijuca Hum, hum, beijo na tua nuca Hum, hum, lá na barra da Tijuca Hum, hum, coisa maluca Hum, hum, lá na barra da Tijuca Esse fã rodense Se curta em qualquer lugar do Brasil Cê gosta de um xerinho? É chegado na fruta? Então passa lá É No Cananga Ilhos No Bem Na barra, meu Atendi tudo É só chegar junto É Bem gostoso Safadinho É Retado Cabra bom É Tá chegando Marro na vida Agra Amor no bem Marro na vida Amor no bem Ar um Marro na vida Ar um Não me digas coração que está sempre amargurado Pois ela disse que volta pra ficar sempre a meu lado Sei que sentes tão feliz quando ela está comigo Quanta dor, quanta saudade, esquecer de não consigo Coração 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 Sei que vives torturado, quanto mais eu penso nela, mais eu fico apaixonado Coração, coração, sei que vives torturado, quanto mais eu penso nela, mais eu fico apaixonado Coração Não me digas coração que está sempre amargurado Pois ela disse que volta pra ficar sempre a meu lado Sei que sentes tão feliz quando ela está comigo Quanta dor, quanta saudade, esquecer de não consigo Coração 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 Sei que vives torturado, quanto mais eu penso nela, mais eu fico apaixonado Coração, coração, sei que vives torturado, quanto mais eu penso nela, mais eu fico apaixonado Coração, coração, sei que vives torturado, quanto mais eu penso nela, mais eu fico apaixonado